Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de matemática para você, estudante do oitavo ano, estudante do nono ano. Essa é a nossa aula de número nove, tudo bem? Bom, mas deixa eu me apresentar mais uma vez, muito embora você já me conheça até aqui, eu sou o professor Iago Ramos, o professor de matemática lá da escola municipal Faustino Dias Lima. Eu tenho pele branca, cabelo preto, eu estou vestindo uma camisa preta e por cima um jaleco branco, tudo bem? Atrás de mim se encontra o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, na nossa queridíssima e majestosa princesa do sertão, tá bom? Mas vamos lá? A gente sempre começa a aula dizendo o que é que a gente vai aprender. Bom, a gente vai lidar hoje com uma situação problema e que vai envolver um cálculo de transformações de unidades de medida. Isso a gente já vem fazendo desde a aula oito, tá bom? A gente viu na aula sete, unidade de medida, falamos de unidade de medida chamada volume. Na aula oito a gente trouxe como transformar essas medidas, metro cúbico para centímetro cúbico, decímetro cúbico, equitômetro cúbico, aquelas transformações que apareceram na aula oito e aqui na aula nove a gente vai trazer uma situação real que vai precisar dessa transformação para a gente conseguir interpretar algumas informações. Beleza? Massa? Vamos lá! Bom, mas antes disso, antes de a gente começar com essa coisa de medidas, a gente precisa entender o seguinte, que matemática tem sentido? Muitos estudantes, muitas estudantes me fazem esse questionamento, né? Porque a pessoa não veja o sentido na matemática, mas se a gente parar direitinho e começar a perceber as coisas na matemática, fazem sentido. E se você não pensava assim até hoje, eu vou te dizer, hoje é o dia de você mudar esse pensamento e começar a acreditar que tudo na matemática faz sentido. Quer ver só? Se liga, você já se perguntou por que que um mais um é dois? Por que que faz sentido um mais um ser igual a dois? Você já parou para pensar nisso? Por que que faz sentido? Não, não dá... Por que que a gente não consegue dividir um número por zero? Por que que isso faz sentido? Então, a gente precisa entender que as coisas na matemática fazem sentido e a gente só encontra esse sentido quando a gente responde essa pergunta. Matemática pra quê, professor? Pra que matemática? Pra que esse negócio? Tá? Bom, em um episódio do meu podcast, o MatematiCast, que é o meu canal de podcast, eu trago essa pergunta, pra que matemática? E trago, claro, uma resposta pra essa pergunta, uma resposta que começa a nos fazer perceber que a matemática, sim, ela tem sentido pra muita coisa que a gente vê e que a gente vive em nosso cotidiano. Então, eu quero trazer esse episódio de podcast pra você. Muita atenção, tá bom? Que tem coisa bacana aí pra você pensar. Valeu? Vamos ao episódio? 3, 2, 1, aperta o play, professor! Olá! Eu sou o professor Iago Ramos, você já deve me conhecer a essa altura. Seja bem-vindo ao MatematiCast, o podcast que vai te apresentar a matemática de um jeitinho diferente. Matemática pra quê? Eu acho que até aqui você já deve ter percebido que vem trazendo perguntas que você já deve ter feito a si mesmo ou a um professor ou professora de matemática. Se você já passou pela fase estudantil ou se você ainda está nessa fase, essa com certeza passou pela sua cabeça. Matemática pra quê? Ou pra que matemática? Essa pergunta é até simples de responder e você já deve ter ouvido como resposta que a matemática está em toda parte e por isso precisamos estudar ela. De fato, sua resposta não está errada. Mas como funciona na prática? Vou tentar te ajudar a entender um pouco disso. Beleza? No episódio anterior a esse, eu disse que a matemática sempre esteve em nós. Quando falo nós, me refiro aos seres humanos. Certo? Outra coisa que comentei é que necessidades foram surgindo em situações das nossas vivências e essas necessidades fizeram com que a matemática que estava em nós fosse colocada pra fora. Lembra da historinha sobre o processo de contagem? Pois bem, tudo isso fez e ainda faz parte do processo de evolução da humanidade. Não apenas com a matemática, mas com a ciência de um modo geral. Tranquilo? Bom, uma coisa interessante é que a matemática não é só cálculos. Ah! Sim! Exatamente! Você consegue imaginar algo que tenha matemática, mas não tem cálculos? Pensa aí por alguns segundinhos. Vai lá! Consegui imaginar alguma coisa? Vamos pensar em duas situações bem simples. Dentro da cidade que você mora, quando você vai sair de casa pra ir a um lugar que nunca foi, mesmo usando um GPS, sua mente faz uma busca de caminhos que você já passou e que te façam chegar nesse lugar com mais facilidade. Isso é matemática. Você está construindo um raciocínio dentro do que é localização. Você visualiza coisas que sua mente já conhece pra chegar a um lugar que ainda não conhece. Essa ideia está ligada ao pensamento lógico dedutivo, que é um método muito utilizado na matemática. E quando você vai de casa pra um lugar de sua rotina, como o trabalho ou a escola, é bem comum somente construir pares nesse caminho. Tipo assim, naquela rua tem o mercado, naquela esquina tem uma árvore, em frente à farmácia fica a pizzaria, com a construção de pares ordenados. Responde uma coisa pra mim. É... Teve cálculo? Não. Mas, ainda que tenha cálculos, antes dos cálculos, tem a construção do raciocínio, que já é a matemática. Então, com base em tudo que falei até aqui, matemática pra quê? Raciocinar. Raciocinar onde? Em qualquer área da nossa vida, que exigir de nós a capacidade de construção de um pensamento. Afinal, a matemática, ela é minha, ela é sua, ela é patrimônio da humanidade. Ela é de todos e para todos. Vou me despedindo, nos encontramos no próximo episódio. Até mais. Matemática pra quê, professor? raciocinar. Isso é uma tarefa que a gente faz todos os dias. E aqui, agora, nessa aula, a gente vai raciocinar e vai tentar entender que faz sentido, que o que a gente vai ver faz sentido. Tá bom? Então, preparado ou preparado pra uma aula de perguntas, porque nessa aula eu não vou economizar nas perguntas. Tá bom? E, inclusive, para as perguntas que eu lançar, você pode deixar respostas aí no comentário da aula. Tá bom? Vem comigo, porque a gente vai raciocinar, procurar sentido pras coisas que a gente vai ver e dar respostas para as perguntas. Tá bom? Bom, então, pra isso, o que eu tô querendo trazer pra vocês é que vocês aprendam investigando. Na verdade, eu costumo pensar que estudar matemática, na maioria das vezes, é fazer um trabalho de investigação. É fazer perguntas, tentar encontrar respostas para essas perguntas, é desenvolver estratégias, procurar caminhos para resolver. Isso é um trabalho investigativo. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer nessa aula de hoje também tem mais ou menos aí essa ideia. Então, eu vou mostrar pra você, né, se liga, atentos, atentas, que vai aparecer uma tabelazinha, certo? E com base nessa tabelazinha, a gente vai trazer aí todo o contexto da nossa aula para aprender o que a gente precisa aprender hoje, né, nessa aula aqui. Tranquilo? Mas antes de eu mostrar a tabela, eu preciso lembrar que o legal é que você tem uma calculadora, pode ser a calculadora do seu celular e um papel, uma caneta, um lápis para que você vá registrando tudo aquilo que você considerar importante e que você possa depois pegar para estudar e relembrar, tá bom? Isso é muito bacana. Certo? Bom, e é claro, eu falei de raciocínio. Já temos a calculadora, temos o papel, temos o lápis, só não pode faltar o quê? O mais importante, que é o nosso cérebro. esse órgãozinho tão incrível que nos ajuda a pensar e a raciocinar. Tá bom? E tá aí a nossa tabela, tá? Essa tabela traz aí uma informação sobre reservatórios de água que existem aqui no nosso estado, na nossa maravilhosa Bahia. Bahia, estado dessa riquíssima região do nosso país, que é a região nordeste do Brasil, né? Muito forte em turismo, com belas paisagens, essa é a nossa maravilhosa região nordeste, a nossa Bahia também, que é incrível, traz aí esses reservatórios, esses reservatórios de água, que é o reservatório Paulo Afonso 1, Paulo Afonso 2, Paulo Afonso 3 e Paulo Afonso 4 e também tem o Apolônio Salles. Tá bom? Na verdade, são cinco reservatórios. E aqui embaixo tem a fonte de onde foi retirada essa tabelinha. Certo? Só que em cima da tabelinha tem uma pergunta. Qual dos reservatórios possui o maior volume de água? A gente já viu volume. a gente já viu como transformar a unidade de medida de volume, mudar de um para o outro. Lembra disso? Então, veja só, em Paulo Afonso o volume desse reservatório de água é 26 mil decâmetros públicos. Em Paulo Afonso 1, em Paulo Afonso 2 é 0,026 quilômetros cúbicos. Em Paulo Afonso 3, 26,9 equitômetros cúbicos em Paulo Afonso 4, 127,5 equitômetros cúbicos e Apolônio Salles 1,15 quilômetros cúbicos. Vamos começar a investigar. Tá? Como é que a gente vai descobrir qual desses reservatórios de água tem o maior volume? olha direitinho essa tabela, lá vai a primeira pergunta. Como estão as unidades de medida nessa tabela? Como é que elas são? Elas são o quê? Olha só, esse Paulo Afonso 1 está em decâmetro cúbico, Paulo Afonso 2 quilômetro cúbico, Paulo Afonso 3 equitômetro cúbico, 4 equitômetro cúbico e Antônio Salles quilômetro cúbico. E aí? O que é que tem? Não dá. Já adianto que não dá para a gente saber qual é o maior reservatório aí, qual é o que tem o maior volume de água no reservatório, porque tem um negocinho aí que não está bacana. O que é que não está bacana? Por exemplo, 26 mil decâmetros cúbicos, 0,026 quilômetros cúbicos. Como estão essas unidades de medida? Então, lá vai a primeira pergunta. Enquanto você está pensando, eu já vou lançar uma outra pergunta dentro dessa. Essas unidades de medidas são iguais ou diferentes? Todas são iguais? Todas são uma só unidade de medida? Ou são unidades de medidas diferentes? E aí, pergunta para você responder. É só olhar na tabelinha. Tá bom? Bom, mas eu acho que a essa altura, com as perguntas que eu te fiz até aqui, você já conseguiu perceber que são unidades de medidas diferentes. Tem valores aí que estão em decâmetro cúbico, tem uns que estão em quilômetro cúbico, outros em equitômetro cúbico. Não dá para a gente comparar do jeito que está aí e descobrir quem é que tem o maior volume de água. Então, faz sentido o quê? O que é que faz sentido para a gente conseguir achar aquele que tem maior volume? Ó, que a matemática precisa de sentido. E aí, qual o sentido aí agora? Faz sentido a gente fazer o quê? para conseguir descobrir qual é o reservatório que tem maior volume e aí você já vai pensando. Se a gente não consegue comparar quando as unidades são diferentes, faz sentido conseguir comparar quando as unidades estão como? Mais uma pergunta para você, aula de perguntas. bom, eu acho que até aqui você já conseguiu concluir que só faz sentido a gente conseguir achar o maior volume se todos estiverem na mesma unidade de medida. Ou todos podem estar em decâmetro cúbico, ou todos em quilômetro cúbico, ou todos em equitômetro cúbico. Tá, professor? E como é que o senhor quer que a gente coloque? Não é como eu quero, é como você quiser, porque como eu disse na aula passada, você pode mudar de uma unidade para outra. Você quer comparar tudo em decâmetro cúbico? Os que não estão em decâmetro cúbico, você vai fazer a transformação. você quer comparar tudo em quilômetro cúbico? Então, você passa o que não for, o que não tiver em quilômetro cúbico, você muda para quilômetro cúbico. Ah, professor, eu quero em equitômetros cúbicos. Então, os outros que não estão em equitômetros cúbicos, você faz a mudança. Tá bom? Tá, professor, beleza. Já entendi que para eu conseguir comparar isso aí, só vai fazer sentido se eu colocar tudo na mesma unidade. Mas, professor, como é que a gente muda mesmo? Porque eu lembro que na aula antes dessa tinha uma tabela, um esquemazinho que o senhor mostrou. Exatamente. Olha o esquema aqui. Foi esse esquema que eu trouxe para você na aula anterior a essa e esse esquema também ficou na descrição da aula anterior para que você pudesse baixar. Tá? Então, vamos lá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar as coisas que estão em... Eu vou querer... Deixa eu ver. Decisão difícil. Eu vou colocar tudo em equitômetro cúbico. Equitômetro. Ó. Equitômetro cúbico. Tá bom? Então, esses que estão em equitômetro cúbico não precisa mexer mais. Eu vou mexer esse que está em decâmetro cúbico que eu vou ter que mudar para equitômetro cúbico e os que estão em quilômetro cúbico eu também vou mudar para equitômetro cúbico. Tá bom? Então, vamos lá? Então, decâmetro cúbico. Paulo Afonso 1. 26 mil. Como é que a gente muda de decâmetro cúbico para equitômetro? Vamos aqui no esqueminha acho o decâmetro olha o decâmetro aqui ó não sei se você está vendo aí eu acredito que sim o meu mousezinho apontando decâmetro cúbico e eu quero ir para equitômetro cúbico ó de decâmetro cúbico uma setinha vai para a esquerda e indo para a esquerda uma casinha só você divide por mil então aquele valor em decâmetro cúbico divide por mil pegando a calculadora vamos conferir aqui qual era o valor 26 mil então a gente pega a calculadora e coloca 26 mil a gente já sabe que vai dividir uma vez por mil e a gente encontra 26 hectômetros cúbicos ó 26 hectômetros cúbicos e aí você pode anotar esse resultado para conseguir comparar depois tá bom beleza agora eu vou pegar esse que está em quilômetro cúbico e mudar para hectômetro cúbico esqueminha está em quilômetro cúbico eu vou para a direita uma casinha e eu caio no hectômetro cúbico ó está em quilômetro cúbico vou uma casinha para a direita se eu vou para a direita ali em cima está mandando eu multiplicar por mil então eu vou pegar aquele valor em quilômetro cúbico que é 0,026 e vou multiplicar por mil ó vamos lá 0,026 vezes mil e isso dá 26 decâmetros cúbicos que bacana hein 26 decâmetros cúbicos professor aconteceu uma coisa ali professor o que estava em decâmetro cúbico virou 26 hectômetros cúbicos o que estava em quilômetro cúbico virou 26 hectômetros cúbicos o que aconteceu aí com os reservatórios Paulo Afonso 1 e Paulo Afonso 2 o volume de um está como em relação ao volume do outro lá vai uma pergunta o primeiro 26 hectômetros cúbicos o segundo deu 26 hectômetros cúbicos pergunta comparando os dois aí eles são o que essa pergunta você vai responder aí pra você tá bom bom esses dois aqui já estão em hectômetro cúbico que é Paulo Afonso 3 e Paulo Afonso 4 desculpa vamos agora então transformar o Apolônio Sales que está em quilômetro cúbico a gente vai botar em hectômetro cúbico então em quilômetro cúbico a gente vai para hectômetro cúbico vai para direita uma vez uma casinha então vai multiplicar por mil então a gente vai pegar aquele valor que é 1,15 1,15 e vai multiplicar por mil e a gente e a gente e a gente acha 1,15 hectômetros cúbicos tá bom bom agora com esses valores todos em hectômetros cúbicos você agora consegue achar qual desses reservatórios é o que tem o maior volume de água tá bom então ou eu já deixo para você se você quiser tentar ao invés de colocar tudo em hectômetro cúbico tenta colocar tudo em decâmetro cúbico ou tudo em quilômetro cúbico você também vai chegar no mesmo resultado belezinha tranquilo conseguiu responder as perguntas conseguiu entender aqui a investigação que a gente fez que fazia sentido a gente fazer alguma coisa aí bom eu espero que sim tá bom espero que você tenha gostado dessa aula e o que é que foi importante nessa aula que a gente aprendeu investigando né fazendo pergunta encontrando resposta buscando fazer cálculos caminhos para tentar descobrir e a gente resolveu uma situação aí que envolveu transformar as unidades de medida de volume que é uma coisa que a gente já vem aprendendo nas aulas anteriores tudo bem mas 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 que tal a gente organizar as ideias do que a gente viu nessa aula que tal gravar um áudio como assim professor com o celular pode ser o seu se você não tiver você pode usar o celular da mamãe do papai da pessoa que é o seu responsável e procurar um aplicativo de gravação de áudio geralmente todo celular já vem com um se não vier você pode baixar um que você encontrar na loja de aplicativos aquele que consome menos memória do seu celular menos armazenamento do seu celular e aí você grava um áudio você explicando para você mesmo coisas que você aprendeu nessa aula e aí você pode escutar esse áudio depois a hora que você quiser que você precisar lembrar daquilo olha aquela coisa de volume de transformar a medida eu vi naquela aula eu gravei o áudio então você pode colocar o áudio e ouvir para lembrar dessas coisas tá bom eu acho que isso vai ser muito bacana você fazer isso certo e ter aí um material gravado para que você consiga estudar depois belezinha bom e é isso aí eu vou me despedindo dessa aula para mim foi muito bacana estar mais uma vez aqui para vocês espero que para vocês seja da mesma forma até a próxima não esquece matemática não é problema matemática é solução legal não é problema não é problema não é problema não é problema Obrigado.